Música Uma boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação que em nome da Comissão Organizadora do Conselho de Extensão o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Eu, que sou a professora Marília Denardinho Budó, do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, cumprimento a todas e a todos e abro os trabalhos da tarde de hoje. Eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a todas as professoras e professores, alunas e alunos, funcionárias e funcionários que estão fazendo esse curso realmente acontecer. Desde o dia em que nos reunimos pela primeira vez, no dia 5 de março deste ano, para pensarmos o formato e a organização deste curso, muito trabalho vem pela frente. E também muitas surpresas. A principal delas foi o interesse enorme da nossa comunidade nos temas que serão contratados, o que pode ser facilmente depreendido do esgotamento das inscrições em apenas 3 dias de divulgação, apenas pelo Facebook. Chegando a 368 inscritos, preenchimento dos formulários em apenas 6 dias. Quando buscamos os cartazes na gráfica, as inscrições já estavam esgotadas. Não foram poucos os e-mails e as mensagens que nós recebemos de pessoas que, em virtude do limite das vagas, acabaram ficando de fora. Nós pedimos desculpas por não termos podido, neste momento, dar conta de tamanho público. Dentro de nossas limitações, em face dessa demanda, propusemos, então, gravar com todas as mesas e, na sequência, postarmos no YouTube. Fazemos um novo módulo no segundo semestre e ainda temos a lista de espera, que, em caso de desistências, permitirá que outras pessoas tenham a possibilidade de assistir. Ressaltamos também que, em todos os encontros, que o horário tem isso, é às 14 horas. Agora tivemos, inclusive, a informação que tem no Facebook, consta no Inega, acho que houve uma divergência ali, os cartazes estão às 14 horas, o horário é às 14 horas. Então, sempre, em todos os encontros, no horário de início, nós vamos permitir a entrada de pessoas que estejam aguardando no corredor, estejam ou não na fila de espera, caso haja assentos vazios. É o caso, no dia de hoje, que tivemos que recusar as inscrições de várias pessoas e, no fim, temos aí, pelo menos, umas 15 cadeiras vagas. Então, a gente sempre vai permitir que entrem as pessoas às 14 horas, caso haja ainda lugares. Essa foi a maneira que nós encontramos de permitir a participação do maior número de pessoas. Nós agradecemos muito pelo interesse de todas e de todos, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas através do nosso e-mail, pessoalmente, enfim. Esperamos que os debates que aqui serão realizados permitam que a Universidade do Rio de Janeiro, que é esse ano, participe do processo histórico de construção de uma narrativa crítica e alternativa sobre esse momento político tão sensível de quebra da democracia, dos direitos humanos e que estamos presenciando retrocessos em todas as áreas. Também é importante ressaltar, isso já está lá também na justificativa do nosso projeto, o curso de extensão, que esse é um curso que, na verdade, surgiu inicialmente, não exatamente nesse formato, mas por iniciativa do professor, doutor da Universidade do Brasil, Luiz Felipe Miguel, do campo da Ciência Política, e que, em virtude de uma tentativa de censura que ocorreu por parte do ministro da Educação, vários cursos, mais de 30 cursos com esse título, foram criados ao melhor do Brasil. A Universidade Federal de Santa Maria não poderia ficar de fora dessa disputa narrativa pelo que chamamos de golpe de 2016, e é com essa, então, pequena abertura que eu convido a professora doutora Maria Beatriz Oliveira da Silva, que irá coordenar a mesa da tarde de hoje, para subir ao palco e, então, chamar e apresentar os demais professores. Obrigada. Bem-vindos todas e todos. Eu não vou me alongar aqui nessa abertura. A professora Maria já fez, já cumpriu esse papel, né, de fazer essa saudação. E, para não perdermos tempo, nós vamos imediato concorrer à mesa. A minha tarefa aqui é de coordenação dos trabalhos. Então, vamos concorrer de pronta a mesa, chamando, primeiramente, o professor George Conrad. O professor José Carlos Martinez. E o professor Márcio Bernardes. Bom, então, vamos assentar. Bem, primeiro eu vou, antes de fazer a apresentação do nosso primeiro palestrante, dizer mais ou menos como vai funcionar o nosso trabalho agora nessa tarde. Cada palestrante terá 30 minutos para fazer a sua exposição. E, depois disso, nós abriremos para o debate. Eu sei que é um debate que não vai se esgotar, mas nosso teto é 17 horas. E vamos tentar, então, eu vou fazer aqui um papel chato, né, que é de ficar sinalizando para os colegas, para a gente poder aproveitar e ter um espaço realmente de debate. Então, o professor George Conrad, ele é doutor em História Social e do Trabalho pela Unicamp, e é professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História aqui da UFSE. O professor George vai abordar o tema Brasil Republicano e os golpes de sua classe dominante. Lembrando, eu não sei como é que foi feito o encaminhamento, professora Marília, que foi enviada, foi disponibilizada no site, por e-mail, a bibliografia, a importante iniciativa dos professores que participarão aqui, enviaram previamente a bibliografia, todo o que eles quiserem aprofundar os seus conhecimentos, pode fazer essa consulta. Professor George, a palavra é sua. Boa tarde às acadêmicas e os acadêmicos aqui presentes, ao público externo. É muita satisfação que eu participo dessa mesa, junto a colegas tão queridos e vindas, e que, especialmente nesse dia, aonde um dos grandes filósofos intelectuais do mundo contemporâneo está fazendo 200 anos de nascimento. Carlos Marques, presente. Nenhum golpista na história republicana brasileira diz que está dando golpe. Eles gostam de dizer que estão salvando a democracia, fazendo a revolução, e outros conceitos políticos importantes sobre os quais eu não vou transitar. Talvez os meus colegas, especialmente o cientista político, possam fazer. Mas meu papel aqui, sempre por isso que eu procuro os historiadores, é dar uma contextualizada sobre esse Brasil UB. É claro que os golpes, historicamente, não são só dados no nosso país, pelas classes dominantes, como está proposto aqui. Mas, essencialmente, eles têm sido dessa forma, especialmente na relação que eu vou procurar fazer aqui, para apenas chegar a 2016. Meu objetivo não será, e penso que o nosso curso aqui, fará isso em todas as mesmas consequentes, com bastante precisão. Desde o início, então, eu estou defendendo aqui, conforme a comissão organizadora, que nós tivemos o golpe em 2016. E esse é o propósito evidente desse curso. Ainda mais, não gosto muito dessa palavra, se nós entendermos o golpe como subversão na ordem institucional ou constitucional. Mas o argumento sobre 2016 é de que esteve dentro da constitucionalidade, e, portanto, aqui se nos caira o conceito de não golpe, e sim apenas como impeachment ou algo da normalidade democrática. A biografia, inclusive, recomendada para o público, para aqueles que se interessarem, ela não é elaborada a partir de 2016 para cá, sobre golpes. Um jornalista, em 1993, chamado Luiz Adolfo Pinheiro, escreveu a República dos Golpes, só de Jânio de Sarney. A minha fala aqui também não vai ser como esse jornalista, contando, assim, os vários micro-golpes que nós tivemos na história republicana. Porque aí nós chegaríamos às dezenas e centenas. Ou tentativas de golpe, ou golpes que, em tempo contra a Constituição, da forma como o Sarney disse em 1988, com essa Constituição é ingovernada. Interessante que é uma mesma frase dita por Vargas em 1934. É necessário, então, compreendermos não como jornalista que diz daí que os brasileiros são golpistas, porque aí jogamos para todos nós. E eu, particularmente, acho que muitos de nós aqui estavam na contramão, inclusive dos golpes que tivemos recentemente. Não só de defesa da Constituição de 1988, mas também como em 2016. Na pequena passagem desse livro, ele vai dizer que os episódios aqui sumariamente comentados demonstram como os civis, os militares, com ambos conjuntamente violaram com frequência a ordem constitucional sempre a pretexto de salvar o regime democrático. A liberdade dos cidadãos com a soberania nacional, visto permanente do regime republicano, vocação impurável para o brasileiro de dar um jeitinho para pular, oferir totalmente a Constituição, com o menor custo possível em sangue, suor e lágrimas. O próprio Jango, em 1964, quando o deposto afirmou eu não quero transformar meu Brasil num país acobertado pelo sangue e fez a opção pelo exílio. Muitos dos mais próximos a eles defenderam tem que desistir como prisão. E a opção do Jango, por mais legítimo que seja, não pediu que o Brasil fosse coberta pelo terrorismo de Estado com sangue no meio da população naqueles 21 anos subsequentes. Os golpes, por sua vez, na história republicana, se eles não são só de civis ou militares mesmo com a participação, por isso discutir em 1964 se foi ou não um golpe civil-militar. Os historiadores têm chamado de o Juremir Machado da Silva aqui no Rio de Sul midiático-militar, como especialmente a historiografia da Federal Fluminense de empresarial-militar, chamá-los de civil-militar, empresarial-militar ou midiático-militar, apenas explica a aparência desse fenômeno que deve ser explicado também na atualidade. O Félio Bargudo, recém-homenageado, já dizia que se a aparência do fenômeno fosse essência não precisava de ciência. Por isso, eu vou defender aqui, e também não é novidade na historiografia, o que o grande René Dreyfus já disse em sua tese do autorado, lançada no Brasil no início dos anos 80, sobre 64, como um golpe de classe. Se essa relação não for feita, penso eu, nós não vamos compreender nem 54, que levou ao suicídio de Getúlio, nem 64, e aos 21 anos de ditadura, e nem em 2016, mas muitos outros. vejam só, as justificativas sempre são da insonalidade, mas a ação dos sujeitos não muda o DNA ao longo da nossa história. não é por nada que em 54 estavam lá como instrumentos correlatos da ação contra Getúlio que se aprofunda a partir de 53, STF. A mídia, e o Pissamos nominava assim, o Globo, não era ainda uma organização, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ora, os mesmos que quiseram impedir num pequeno ou numa tentativa de golpe ainda de 61 após o João, e que foram derrotados, mas não aceitaram essa derrota. Por isso que o golpe de 64 ele precisa ser ligado a 61, na tentativa antes derrotada e que precisou toda uma articulação para convencer, especialmente pelos grandes de comunicação da época, de que o governo do Jango estava rompendo com a democracia, que o governo do Jango era um governo golpista e que o governo do Jango levaria o Brasil para o comunismo. Argumentos reiterados lá em 54 por questões mais profundas. Se os mesmos sujeitos históricos, mesmo que agora sejam seus filhos, e por isso o DNA da classe dominante aparece, nós vamos ver em 54, 64 e 86 parte do aparato do Estado. Diferenciado em um dos casos, como em 64 na linha de frente as Forças Armadas que particularmente o Exército. Em 2016, não mais as Forças Armadas, mas o mesmo STF que cancelou o golpe de 64 e que, em 1937, para dar mais um exemplo, cancelou o golpe do Estado novo. Os mesmos setores midiáticos dessa mídia empresarial que construíram e consolidam os golpes como ou uma revolução ou uma saída da incionalidade para esconder, como disse antes, porque ninguém diz que vai subir e são louvistas. São democratas. São defensores da constitucionalidade. Como sair, então, dessa armadilha política e teórica para compreender. Penso que não podemos ficar na própria incionalidade da interpretação. Historiadores que têm feito isso sobre o 64, mesmo admitindo que o golpe é militar, eles vão dar uma saída como se, de repente, os militares cansassem do governo e lá, entre os anos 70 e 80, vão preparando a transição pelo alto. não que a transição não tenha sido pelo alto. Tem. A grande luta, por exemplo, pela anistia política iniciada em 75 no Brasil, ela é assumida como discurso dos militares para se auto-anistiar. E até hoje, nós não resolvemos esse impasse, portanto, nós fomos para a democracia após 85, consolidada na evolução de 88 de forma frágil, sem romper o seu passado. E aí, nós vamos entender por que ela atende em setores importantes da sociedade brasileira, não só dos históricos golpistas, mas também nos centros comuns, de que os militares podem salvar a nação. E esse apelo de que, se chamados, vão resolver os problemas políticos, da corrupção e assim por diante. Ora, se eu coloco aqui os militares, nós precisamos tentar entender mais a longo prazo também esses que são não uma classe social, mas um aparato fundamental dos homens de repressão do Estado. No Brasil, os militares agem em desses tempos coloniais, mas o Exército vai ganhando força no rompimento com a Guarda Nacional a partir da sua criação, especialmente depois da Guerra do Paraguai. E os militares, numa determinada narrativa histórica, salvaram o Brasil do tirano Solano Lopes. Esses militares positivistas, rapidamente republicanos, como Benjamin Constante na linha de frente, não francês, nosso brasileiro aqui, eles se articulam com os republicanos e viram só. Mesmo numa conjuntura progressista de luta contra a escravidão, eles dão um golpe republicano para impedir que tivesse uma república definitiva e democrática. Historiadores demonstraram que o medo dos grandes proprietários cafeicultores de São Paulo é que aqui tivesse uma revolução anti-escravista, republicana a exemplo do Haiti e tinha que ser impedido. A historiadora Célia Maria de Azevedo da Unicamp tem um belo livro chamado Onda Negra Amendo Branco onde demonstra toda a articulação parlamentar não só para trazer muitos dos nossos antepassados por brincamento da raça, os imigrantes, em particular para São Paulo os italianos, mas sim construir uma transição para a república que fosse controlada e eles chamam no último momento um monarquista um intenso monarquista para comandar o golpe em função da hierarquia que se chamava apenas Deodoro da Fonseca. República sim, mas uma república conservadora desde o primeiro momento. Mesmo que esses militares e alguns deles não fossem tão conservadores naquele contexto como os próprios fazendeiros que afrutamente sequer admitiam o liberalismo conservador que vai ser implantado a partir da Constituição de 1891. Nem isso era tolerado. Afinal, nós temos uma classe dominante de extrato escravista e colonial que pensa o nosso país a partir dos centros financeiros mundiais como pensou a partir de Portugal, Inglaterra, mais recentemente Estados Unidos e assim por diante. É por isso que os fazendeiros de São Paulo crescendo economicamente vão se tornar os grandes industriais de São Paulo. Os banqueiros. E por isso que eu vou trazer um novo elemento aqui histórico o que é a Avenida Paulista. O centro financeiro do nosso país esteve de 54 contra a Jânia. Esteve de 61 a 64 contra a Jânia. E se no primeiro momento conciliou a partir de 2013 com Lula, rapidamente vai modificando sua posição e derruba a Dilma, nossa presidenta em 2016. Porque não era esse projeto de continuidade para inclusive levar em curso o que está sendo feito no Brasil agora. Mesmo com os erros e vacilações do Brasil de 2003 para cá não era possível que aqueles que estavam na linha de frente no Brasil levassem adiante um projeto que tivesse políticas públicas na contramão do projeto neoliberal. Que tivesse na contramão do mercado em defesa de políticas estatais importantes para todas as áreas. E mesmo num governo que em nenhum momento ocupeu com a grande política macroeconômica ainda do século, oriundo do século, do final do século XX no Brasil. Sim, que o neoliberalismo não começa apenas na vitória do Paulo. No final da ditadura em Andeca Perdida nós vamos ver já as primeiras proposições para esse caminho que já estavam na linha de frente na Inglaterra de Margaret Thatcher e nos Estados Unidos do Honorary. É por isso que com esse DNA de um aborvisamento dos grandes senhores propriedades de escravos e latifundiários, nós tivemos uma república conservadora que não faz reforma agrária, que não faz reformas estruturais e faz aquilo que nós podemos até debater, acho que o conceito é complicado, que Otaviani e Floresta Fernandes já defenderam como modernização conservadora. Otaviani disse que nós somos um império para a construção de uma nação em 1822 com independência política, mas com um relacionamento econômico direto na Inglaterra, portanto, não dá para discutir ou não dá para se conceber independência política sem independência econômica. Naquele momento, o único país da América Latina que não vai para a república, mas que mantém a escravidão porque era fundamental em 1822 em diante formar um Estado monarquista que ao mesmo tempo continuasse sendo escravista. E mesmo assim, o meu tema que é a república nós encontrar no hino três golpes durante a própria monarquia. O golpe em 1823 do Dom Pedro I que fecha a Assembleia com os de Pinte porque alguns liberais ali defendiam o fim da escravidão. Inclusive, José Bonifácio é colocado por exílio dali, patriarca independente é colocado por exílio e começa a perseguição porque não se admitia dos grandes proprietários escravistas que a monarquia se transformasse numa monarquia ao menos anti-escravista. Em 1840, depois de várias rebeliões que inclusive incluem a farrubilha aqui do Grande Sul, vem o golpe da maioridade com o Pedro II. O medo é que as revoltas regenciais do chamado Pedro Regencial fosse consolidar uma república como de fato alguns queriam. Exemplo da República Rio Grandense com todo o conservadorismo que tinha para a época. Porque poucos eram os anti-escravistas por exemplo da República Rio Grandense. Mas tínhamos os anti-escravistas. Passei por dois, poderia citar aqui como também a própria regência no primeiro momento foi uma alternativa porque o Dom Pedro II daí só tinha 100 anos como um golpe para impedir e segurar a maioridade de Dom Pedro. E vejam pela Constituição de 1824 naquela época se dizia que só podia assumir mesmo rei com mesmo monarca com 18 anos de idade o que não é respeitado em 1840 por esses interesses. E que a historiografia conservadora fala muito sobre isso. Nós já tivemos parlamentarismo alguns com mais experiência de vida aqui viram como se defendeu com ênfase no plebiscito de 1993 a República contra a República a monarquia e parlamentarista porque o parlamentarismo funcionava. Parlamentarismo como a Constituição que estabelecia em última instância o poder pleno do monarca não é parlamentarismo. É um parlamentarismo golpista. E vejam só como as saídas para nós como agora se fala em parlamentarismo também foi uma saída golpista para impedir os poderes de jamba após a campanha da legalidade de 1961. O parlamentarismo ali vem para tirar os poderes desse presidencialismo problemático e coalizão mas quando aparece como solução é sempre para como talvez em 2018 com algumas vozes assonantes apresentam nós temos um parlamentarismo impedido que tenha talvez uma vitória de um governo popular de esquerda pelas eleições se tiver eleições. Aliás eu vou fazer um parênteses aqui porque ninguém dá um golpe na história republicana para dizer logo ali adiante cansamos vamos devolver o poder logo para vocês. Em 1964 lembre-se só era preciso fazer a operação limpeza tirar das direções sindicais do campo da cidade do conjunto dos funcionários públicos dos militares inclusive isso tinha muitos militares que não eram lobistas perdendo suas patentes que foram caçados perseguidos torturados e alguns mortos inclusive alguns resistiam em armas como o Lamar mas era preciso fazer a operação limpeza para tirar o Brasil do mar de lama olha o discurso como aparece e da corrupção para devolver o poder logo em seguida aos civis porque tinha eleição em 1966 em 1965 com todas as cassações com todas a eliminação das lideranças dos seus postos chaves no momento social mesmo assim Castelo Branco atendendo o pedido ou seguindo a ordem das nossas classes dominantes anunciam que não terá eleições o que leva de imediatamente um golpista tristemente um golpista de 34 imediatamente a oposição porque ele era um dos possíveis candidatos com muito potencial eleitoral que era o próprio JK e aí inventaram para o JK um apartamento dele em São Paulo nunca mais aconteceu esse tipo era de invenção para a história de um jantar Carlos Lacerda porque achava que ele ia ser o presidente dos golpistas golpista contra Getúlio contra Jando também vai para a oposição e junto com Jando Ladesil forma a frente ampla imediatamente é fechada até hoje a história ainda está procurando explicar porque Carlos Lacerda em 75 e Jando e Juscelino morreram os três em circunstâncias até hoje discutíveis tanto que a Comissão da Verdade de São Paulo anunciou anunciou não investigou e disse que Jandacá foi assassinado naquele ascendente lá na minha dúvida porque aos poucos começam nos golpes a se eliminar as principais lideranças a despotencializá-las para mim essencialmente explica por esse passado histórico Lula em primeiro lugar e é Lula depois vem outros que se aparecerem como lideranças possíveis é sabendo que qualquer número que o Partido dos Trabalhadores colocar para candidato vai aparecer como fizeram com o Jardim recentemente o Radar de um mês só pelo governo da cidade de São Paulo e assim por diante é preciso minar porque o golpe no Brasil não é uma circunstância é um projeto histórico e esse projeto histórico vem cada vez que a mobilização popular a ascensão dos momentos sociais busca romper com a frágil democracia burguesa do nosso país por isso nós vamos entender a grande ascensão dos momentos sociais se vocês querem um marco simbólico de 1922 semana de arte moderna tenetismo para a nação do PCB e toda a luta daqueles que não aceitam e vou trazer um outro momento histórico os limites da conciliação de 1930 porque 30 foi uma revolução aonde dissidentes das oligarquias lembramos São Paulo Minas Gerais e Paraíba tendo na linha de frente Getúlio Vargas que fora ministro da Fazenda do Orson Luiz até ser presidente do Estado em 1928 não aceitaram o resultado eleitoral que deu a vitória com fraude de um tudo que a gente sabe a o Júlio Prestes em 1927 naquela transição dos paulistas e mineiros na chamada República do Catequimente eu não gosto de chamar de golpe porque é mais complexo que isso mas que tem um componente golpista em 30 sabe por que eu não gosto de ser querido amigo paulista porque eu não conto a história do Brasil pela Avenida Paulista e nem pela USP isso foi historiografia mas não basta inverter e fazer um gauchismo historiográfico aqui e dizer que os nossos gaúchos não são golpistas na história são tão golpistas que dos cinco ditadores três são gaúchos incluindo incluindo um que era filho de gaúcho o Figueiredo pai dele também golpista apoiou 30 e em 32 estava no novo golpe dos paulistas que a pretexto da reconcidionalização teriam ter uma objetiva de um novo gol para voltar ao só e acho que você vai acordar comigo ao pré-30 a república conservadora que foi até contada então por que que eu estou falando aqui brincando de forma séria que eu não penso na vida paulista porque por exemplo Fernando Henrique Cardoso diz que a escravidão no Brasil acabou pela mentalidade progressista dos fazendeiros do Oeste Paulista o perguero defendia isso e tudo mais ora os escravizados lutaram 300 anos quase 400 pelo fim da escravidão e o sujeito da história ora a princesa Isabel ora a mentalidade progressista dos fazendeiros paulistas ora são os interesses ingleses ora são os radicais mesmo abolicionistas sempre alguém que faz pelos outros os sujeitos principais da vida escravista não são sujeitos históricos essa é uma construção que é preciso ser desconstruída e que estão nos nossos livros didáticos para justificar justamente o pensamento que para ir finalizando na avenida paulista linka com o interesse externo porque se nós pegarmos 154 a grande questão da virada contra Getúlio Getúlio no primeiro momento ele é contra o monopólio estatal do petróleo ele é empurrado pela campanha do petróleo em nosso país quando ele toma a decisão contra a Shell ou a Exxon os grandes monopólios da época era preciso derrubar Petúlio em 64 a questão do petróleo não estava na linha de frente mas lembremos que por exemplo dentro das propostas de reforma de base incluindo a reforma agrária reforma administrativa reforma universitária e todas as outras passou e eu não sei como passou mas passou o controle da remessa de lucros para do capital estrangeiro para o exterior não é por nada que o primeiro ato simbólico do golpe de 64 dado pelo ditador Castelo Branco foi retirar uma decisão do congresso em relação a isso e liberar de novo a expatriação tinha sido aprovada no governo branco e tinha um antecedente aqui no Rio Grande do Sul que eram que foram as estatizações da ITT que virou a CLT como tinha um antecedente inclusive aqui em Santa Maria com a encampação estatal da Companhia Belga em 1918 pelo Porto de Medeiros por essa tradição provavelmente mais estatista mas aqui nós vamos começar a entender os votos republicanos a articulação do grande capital seja ele industrial e financeiro que acumula essencialmente do exterior e é por isso que nós vamos ver o DNA do departamento do Estado norte-americano contra a Jame por isso que nós vamos ver o DNA da CIA agora na questão do Moro e da construção jurídica para o golpe de 2016 por isso que nós vamos ver o DNA de uma república conservadora que interessava os ingleses como interessava lá em 1822 uma monarquia escravista mas funcional por quê? porque a instrumentalização da construção discursiva ela sempre vai na aparência dos aparatos ou dos instrumentos e não da ação e aí alguns alunos meus já ouviram esse exemplo é que nem para você entender o nazismo quem é que financiou o nazismo? a Bahia a Lufthansa a consolidação do ritmo no poder tem esse apoio financeiro só não era a Volkswagen ainda porque a Volkswagen foi criada depois de 1923 é bem depois mas quando termina o nazismo Hitler é o culpado assim como somente os militares passaram a ser os culpados e tem que ter responsabilidade nele sim do pós-64 no Brasil por isso que é uma ditadura apenas militar e não é uma ditadura de classe e vejam só quem é que constrói o em peso e invade e financia para ganhar as consciências de 61-64 no Brasil Itaú Bradesco Lufthansa Bahia que bom Coca-Cola todas elas que continuam aí representando os grandes interesses vamos começar então só para apontar buscar o DNA dos interesses no pré-salto a partir do Brasil recente para entender o golpe de 2016 também o que eu estou querendo dizer aqui afirmar então com grande hipótese né que os golpes no Brasil se não forem entendidos como golpes de classe nós só vamos ver quem sabe da cruzamos o STF e esses ministros golpistas esse STF que por exemplo em 36 entregou isentando Getú que sabia de tudo ao da Benário a gestar essa movimentação conservadora e golpista cada vez que nós temos ascensão dos humanos sociais ela age como foi na grande ascensão que eu citei antes dos anos 20 para os 30 dos anos 50 para os 60 dos anos 70 para os 80 o que era preciso impedir a frente do Brasil popular de ser eleita lá em 89 implantar um projeto neoliberal e aí é só falar do exemplo do micro-golp a manipulação do Jornal Nacional sobre a manipulação do Jornal Nacional sobre o segundo debate entre Lula e Collor e ali o dedinho de novo das organizações de novo não que nós vivessem uma plena ascensão não defendo isso em relação ao Brasil dos anos 2000 para cá mas é evidente que no conjunto da sociedade brasileira nós tivemos muito mais conquistas sociais muito limitadas ainda do que tivemos em outras épocas isso era preciso ser impedido por isso que o golpe de 2016 não vem só para derrubar Dilma não vem só para prender Lula vem para implantar o projeto que antes cedeu uma cunha de impedimento como em outros países da América Latina e como não ganharam pelas eleições aqui exemplo da Argentina com o Macri em 2014 estava ali o Aécio para dizer nós não vamos aceitar e vamos deixar esse governo ingovernado bom o que eu quero dizer aqui como última palavra é que é necessário que esse curso inclusive e acho que ele vai ter esse papel vá para as entranhas das estruturas do golpe de 2016 para nós não ficarmos na aparência de que inclusive foi o impeachment constitucional como as forças conservadoras historicamente argumentam em outros episódios históricos acho que esse papel sendo cumprido nós teremos êxito daqui até junto obrigado não é à toa que as classes dominantes querem subtrair a história dos currículos ou querem que a classe trabalhadora não tenha acesso ao conhecimento da história eu vou passar de imediato ao professor José Carlos Martínez do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria que atua na área de Ciência Política professora doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e já vou dizer que o professor José Carlos está acompanhado do simpático Murilo pode ser que ele não consiga ficar até o final dos debates ou sabe-se né depende dele o futuro é que está na mão das crianças bom boa tarde a todos antes de mais nada agradecer a presença do convite né como sabe o curso tem uma demanda muito grande então é muito bom saber esse interesse da política brasileira acho que o lado do ponto da crise que estão vivendo é a revitalização do interesse pela política isso parece que está acontecendo verdadeiramente então agradeço as organizadoras que vêm com a iniciativa sim se precisar preferir usar esse mas você não gosta assim então quero parabenizar a organização da professora Marília professora Bia de fato esse é um curso que poderou pelo país pipocou pelo país a partir da iniciativa do Luiz Miguel do NB então é interessante que eu como professor tinha essa política fico feliz em saber que as pessoas estão mais interessadas em política para um país que é reconhecidamente um país que se interessa um pouco por política meus colegas culturalistas ao fazerem pesquisas qualitativas sempre vão mostrar que o povo brasileiro tem um baixo interesse por política isso é discutível escuto isso depois não é o que está sendo demonstrado aqui hoje então parabéns pela iniciativa das colegas acho muito interessante muito feliz de estar aqui também ao lado do colega Jorge amigo dos colegas que eu não conhecia o direito a primeira vez bom feita essa pequena introdução agradecimento pessoal vou tentar fazer uma fala curta aqui bem rápido tentando empatizar um pouco naquilo que eu chamei de governo da seleção do Nogat a minha fala está Sarney e Dilma mas evidentemente que eu não vou explorar aqui os governos Sarney e Dilma vocês estão ouvindo bem o professor Zé mais ou menos tem que falar sobre o microfone é então evidentemente que eu não vou explorar aqui o governo Sarney e Dilma na sua particularidade porque realmente teria um tempo maior eu tento fazer esse meio de disciplina de política de contemporânea aliás a única aluna que está aqui então eu vou ser um pouco efetivo então eu vou tentar entender um pouco também como que eu diga embora eu seja muito tempo de política vou tentar entender os processos do ponto de vista econômico em todos os meus trabalhos eu tento fazer uma análise entre economia e política claro que isso tem uma tradição marxista já eu utilizo a tradição neomarxista mas contemporânea acho que a dimensão de classe não é suficiente para entender as crises no Brasil é necessário também entender a dimensão das elites políticas as suas racionalidades as suas intenções os valores etc então eu faço uma mix entre as elites e a chamada de neomarxista e o Estado bom eu tento fazer também pessoal uma interpretação meio da economia política desgovernmentista eu tento fazer uma interpretação com uma chamada economia política desgovernmentista para entender a tradição brasileira então a partir disso o que eu quero dizer para vocês que o Brasil de fato o George tem razão o Brasil tem uma tradição de instabilidade política muito grande a partir de 30 32 34 37 46 50 54 64 79 86 92 e agora 2016 embora você tenha uma crise política constante no Brasil uma instabilidade política isso é verdade você não tem uma instabilidade do ponto de vista da estratégia de modernização capitalista no Brasil é importante que se diga ou seja embora você tenha governo autoritário como o governo do Estado do Novo o governo mais democrático como o governo do Celino do ponto de vista da estratégia econômica houve uma certa continuidade muito grande qual a continuidade pessoal? a construção de uma estratégia nacional desenvolvimentista com o Brasil então podemos dizer que essas elites pactuadas militares nacionalistas empresários empresariado curto e a burocracia do Estado conseguiu criar um pacto nacional um consenso nacional que o Brasil tinha que se desenvolver o modelo de desenvolvimento é o capitalismo e esse modelo tinha como grande elemento a presença forte do Estado então a partir de 30 esse processo foi adotado em diferentes governos se você vê no governo mais a esquerda ou mais a direita se você vê no governo democrático ou no governo autoritário e o fato concreto que o Brasil conseguiu construir um projeto de desenvolvimento mais ou menos consensual e esse projeto de desenvolvimento durou de 30 a 79 o que a gente chama então de uma estratégia nacional de desenvolvimento ou uma estratégia nacionalista de desenvolvimento o Brasil conseguiu ao chegar nos anos 80 claro é bom que se diga também no pós-64 apesar do autoritarismo os militares foram altamente desenvolvimentistas ou seja os militares pós-64 apesar do autoritarismo você conseguiu alcançar níveis de desenvolvimento que na época eram os períodos da China e da Coreia do Sul então o Brasil viveu uma experiência interessante a do milagre que se fala em milagre brasileiro a comunidade brasileira crescia 10% ao ano só a China cresce hoje etc e tal então de fato o Brasil conseguiu construir uma estratégia de desenvolvimento consensual bem sucedida e ao chegar no final dos anos 70 no esgotamento do regime militar o Brasil era um país urbano diferente da de 30 que era um país rural e cafeicultor ao chegar aí no final dos anos 70 o Brasil mudou a sociedade brasileira mudou deixou de ser um país rural tornou um país urbano e um país industrializado uma economia que chegava aí a ser a 6 a 7 uma economia industrializada do mundo capitalista que não é pouco então podemos dizer que essas elites essas elites classes dominantes eu chamo de elites eu acho que a classe dominante é um pouco ambígua e que várias classes dominantes devem dizer quais são então podemos dizer que essas elites militares políticas nacionalistas conseguiram construir o Brasil pelo menos uma economia moderna uma economia capitalista moderna e ao chegar nos anos 80 aí sim já começamos de transformação democrática essa estratégia esse modelo é uma grande crise uma grande crise ou seja ao chegar no final dos anos 70 já 79 com a abertura já iniciada pelo Caio o Brasil já se encontrava com uma crise financeira uma crise econômica evidentemente que ainda não havia uma solução enviada para essa crise porque toda elite política brasileira se educou se socializou no nacional do povo mentiro a ideia de que o Estado tem que gastar recursos a ideia de que o Estado tem que ser o ator central do desenvolvimento a ideia de que o Estado tem que ser o demiurgo do desenvolvimento econômico em países como o Brasil isso é um fato importante de ser destacado nesse processo e ao chegar nos anos 80 esse processo que se modelou entra em crise e os grandes sinais dessa crise são dois dois grandes sinais que a gente se apresentou isso na carne na vida da gente a inflação alta a hiperinflação e o dividimento estético então os anos 80 e 90 foram essencialmente marcados a transição democrática a democracia brasileira entendendo a democracia como algo novo como algo de fato talvez contingencial mas talvez na feliz que pactou pela democracia a gente sabe que a democracia é algo recente nós temos a democracia agora tivemos a democracia de 46 tivemos a democracia da primeira república a gente não pode esquecer é a democracia também mas todos os problemas nós temos que democracia então a democracia jovem brasileira a democracia de 80 ela inicia-se na maior crise econômica então a inflação não era um problema pequeno pelo contrário a inflação de fato era um problema muito grande e isso mobilizou todos os governos até 94 quando o sombra real então o que nós temos aí eu sempre divido a transição de duas partes primeira parte uma parte mais problemática muito mais crítica e a segunda parte uma parte da estabilidade uma parte que o Brasil conseguiu alcançar a estabilidade política e econômica a partir do momento que passa então a primeira parte da transição ela é compreendendo o governo Sarneio até agora então o governo Sarneio como todo mundo sabe é um governo marcado pela sessão de um vice a primeira vez que um vice assume a transição e eu soube que a transição democrática tem três vices na nossa pequena história o Sarneio o Itapai o Itapai o Itapai o Itapai então o balanço que a gente pode fazer da primeira experiência democrática do governo civil é um balanço bastante complicado né pessoal porque no caso do governo Sarneio foram três quatro planos econômicos tentados fracassados plano cruzado plano verão plano gressa plano cruzado plano verão plano cruzado plano gressa verão e marilson todos eles fracassados depois o color plano color como todo mundo sabe como é que foi também fracassado e só a partir de 94 que o Pano Real consegue realmente controlar a inflação brasileira pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema né a inflação do governo Sarneio acumulada 85-99 foi de 3.685% uma cúmula de 5 anos então é uma inflação uma inflação muito grande basta dizer que a maior inflação do Pano da Era só pedir a inflação da Rússia que estava em processo de abertura crise política e econômica e a inflação russa pelo momento também foi uma inflação muito alta mas o Brasil é o campeão mundial da inflação dos anos 80 né e no governo no caso do governo cobra a inflação acumulada em dois anos apenas foi de 3.212% em dois anos ninguém lembra mais no governo de Itamar em apenas dois anos a inflação acumulada foi de 3.393% então é apenas dois anos então é uma crise muito grande isso sem contar cinco moedas diferentes três reformas monetárias então a gente estava em crise muito grande muito pior que hoje talvez muito pior que hoje porque a inflação de hoje desse ano é 2.5% ao ano bom, está discutindo isso melhor agora naquela época a crise é inflacionária a crise é inflacionária pelo menos do ponto de vista econômico estou falando de outros pontos de vista bom, essa crise toda tinha que chegar a um limite né pessoal a gente sabe que não dá para continuar assim a inflação como um problema número um do inimigo número um do povo brasileiro o importante é destacar que a inflação é ruim para todo mundo não é só para o empresário, para o trabalhador, para todo mundo ela é um mal social mesmo além disso é um mal econômico então ela tem que ser atacada então a gente tem que entender que o problema da inflação também tem a ver com o problema da inflação democrática ou seja, uma democracia inclusive econômica fica difícil de se consolidar então assim podemos dizer que o desenvolvimento foi abandonado no primeiro momento em transição em nome da estratégia de estabilidade então esses governos da primeira geração não conseguiram lograr estabilidade apesar de fatos importantes politicamente importantes como a Constituição de 88 a Constituição de 88 é de fato uma novidade mesmo em crise econômica mesmo em falência de projetos de Estado porque vejam bem uma coisa importante se o Brasil tem uma tradição de desenvolvimentista nos anos 80 a gente ficou sem um projeto alternativo ao desenvolvimento o que colocar no lugar? o neoliberalismo? enfim, então quando eu falo em crise a crise também tem projeto nacional se o Brasil tinha um projeto pós-30 um projeto consensual com a crise do modelo nacional desenvolvimentista nos anos 80 nós ficamos sem um projeto alternativo podemos dizer que isso explica um pouco o que foi o governo Frederico, pessoal e até o governo Polo a adoção do chamado neoliberalismo ou seja, na ausência de uma estratégia alternativa ao desenvolvimento de reconstrução do Estado você tem uma crítica muito forte para o Estado até que o Estado é culpado pela crise até que o Estado não pode mais acompanhar a globalização até que o Estado é um espaço atrasado e a economia global é um espaço dinâmico então tem um questionamento muito grande de que o Estado não é mais aquele elemento positivo que foi no passado se você olhar o debate dos anos 40, 50, 60 tem uma total valorização do Estado então nos anos 90 você passa a inverter um pouco o debate o Estado deixa de ser um elemento positivo passa a ser negativo e o mercado passa a ser um elemento positivo a realidade econômica, privatizações uma agenda pública mais restritiva um Estado que se retira da economia e aí você vai ter a ascensão do mercado da livre iniciativa que contexto é esse? o contexto dos anos 90 o governo Polo chega a ser o Fernando Henrique foi eleito em 94 a partir de um plano que foi gestado por Itamar o plano R&B Real o plano R&B Real foi implementado ao longo da lição de 94 e o Fernando Henrique então se elege em 94 derrotando então o candidato Lula até no 94 todo mundo sabe que o Lula foi candidato em 89 em 94 em 94 então finalmente o Brasil consegue a partir do plano Real uma efetiva estabilidade comum a inflação derruba cai de maneira muito rápida a inflação por exemplo estava aqui nesses níveis absurdos no FHC 1 95, 98 a inflação de 4 anos acumulada a inflação de 38% então você tem aí uma inflação mais civilizada no FHC e ao mesmo tempo que a inflação é colocada lá embaixo com mais estabilidade econômica isso é um valor positivo você tem uma estratégia de privatizações de reformas econômicas orientadas para o mercado várias reformas econômicas foram feitas com algum consenso muito consenso porque havia uma crítica muito grande do Estado do Brasil nos anos 90 porque o Estado estava falido etc, etc não conseguia mais acompanhar a modernização capitalista e tal então o Estado tinha que se retirar da economia e focar essencialmente em atividades sociais saúde, educação etc então podemos dizer que a estratégia econômica do governo do FHC foi até bem sucedida pessoal não dá para ninguém dizer vengar isso ele de fato teve um governo bastante reformista quebrou uma conta da Petrobras quebrou vários monosfórios públicos que batistou bastante abriu economia para o exterior uma estratégia que foi notada concordemos com a norma foi uma estratégia que podemos dizer bem sucedida ao ponto que foi releito em 98 estamos na eleição 94 PT e PSDB 98 replica PT e PSDB e essa tendência vai ser acompanhada até 14 que se diga, né pessoal? não, eu digo na cabeça de chapa é, na cabeça de chapa você tem a eleição 94 PT e PSDB 98 PT e PSDB 2002 PT e PSDB 2006 PT e PSDB e finalmente 2014 PT e PSDB talvez seja a última eleição que os dois grandes partidos vão liderar o processo então 98 calma, não vamos filhão tá passado? você tá chato aí pessoal? tá chato? então vamos terminar então 98 o Fernando Henrique se eleve como não sabe a partir de 99 eu já me entrei aqui muito no detalhe do modelo do Tomo Real tá qualidade caminhada o que eu te converso mas a partir de 99 o governador pegaceiro tem uma coisa muito importante e eu preciso dizer qual é que é o chamado tripé macroeconômico o chamado modelo da estabilização macroeconômica o que tripé é esse? pessoal tem três coisinhas no tripé, né? é ah, tá aqui, ó eu marquei aqui primeiro elemento do tripé o campo flutuante deixar o campo real flutuando ou dobra livremente sem nenhum um campo flutuante então o primeiro elemento do tripé o segundo modelo do tripé é o superávit primário a manutenção de níveis entre os superávit primários em torno de 2, 3% do quilo e finalmente a adoção de metas de inflação essa inflação tem que ter uma banda de 4 a 6,5 então a inflação brasileira segundo esta queda tem que ser eventualmente entre 4 e 6,5 a 1 esse modelo esse tripé foi dotado em 99 todo mundo sabe que a partir de 98 o Frederic muda a política econômica todo mundo sabe que o real em 94 e 98 era paritário com dólar com 1 e 99 e esse processo se autere com o campo flutuante de 1 bom o segundo mandato do Frederic não foi um mandato tão bem sucedido como foi o primeiro o primeiro mandato foi um mandato de muitas reformas uma agenda reformista como disse aqui o campo da inflação por exemplo no campo da inflação a média acumulada do FHC foi uma média até melhor do que o primeiro mandato foi 35% de inflação acumulada mas começaram a aparecer críticas a esse modelo liberal de um lado e ao mesmo tempo ao fato de que não sei se alguém se lembra aqui mas tivemos uma crise energética em 2001 claro se lembra e aquele contexto começaram a se discutir o neoliberalismo e essa crise e essa até um certo preconceito contra o Estado que o Estado não deve planejar mais nada que o Estado não deve atuar na economia começou a ser questionada porque a falta de planejamento do governo FHC em relação à energia elétrica começou a ter um problema que faltou energia elétrica em 2001 então o senhor se lembra então essa falta de energia elétrica em 2001 acabou gerando um certo questionamento bom mas o Estado não deve planejar a oferta de energia elétrica o Estado não deve intervir então há um questionamento da da efetividade do neoliberalismo enquanto promessa de desenvolvimento econômico mais rápido um Estado mais eficiente e uma sociedade imagina se você olhar por exemplo do ponto de vista do crescimento econômico e olha que o Brasil cresceu bastante de 30% para frente uma média de 4% ou 5% ao ano eu mostro aí o Brasil teve uma tradição de crescimento vigoroso faz nos anos 90 e 2000 que os anos da nossa geração da geração democrática nós tivemos um crescimento muito baixo e isso também é decepcionante você teve uma ideia por exemplo em relação ao crescimento econômico olha só o crescimento econômico do Sarney 85,90 foi de 22% do produto positivo o crescimento do pólo foi negativo em 3,86% do pólo o Itamar que era um nacionalista Itamar era um sujeito ligado a esse nacionalismo do ouvintista conseguiu ter um crescimento de 10% quase 11% ao passo do Frederico Cardoso um grande sociólogo brasileiro de 95 a 98 com um crescimento de apenas 10% e o FHC2 de 98 a 2002 com um crescimento de apenas 8,5% então o crescimento do segundo mandato chegou a ser até pior do primeiro mandato então em escala internacional brasileira e internacional teve uma crise uma crítica ao neoliberalismo e aí apareceu uma agenda pós-neoliberal ou seja não questionando o neoliberalismo diretamente mas tentando pensar a realidade brasileira ou a realidade mundial ou seja o Estado a sociedade a economia a partir do novo ponto de vista é que o Estado pode voltar a ser um fato importante e aí você tem a eleição do governo do mundo do Brasil de dois e outros países da América Latina de maneira simultânea não é? então você teve uma ascensão das esquerdas do Brasil da América Latina que foi muito importante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico do ponto de vista político o que foi importante? porque finalmente o Brasil permitiu a ascensão de um grupo novo o grupo que nunca tinha governado nada é o Oxidino de fato existe uma certa contiguidade da classe dominante isso não é isso não é isso não é um problema de guerra de vazão existe diferença entre elas mas isso é uma certa oportunidade nunca a classe trabalhadora chegou ao poder no Brasil nunca foi permitida essa possibilidade nem com o Partido Comunista nem com outros partidos então foi a primeira vez em dois que fantástico isso primeira vez que o povo foi no Brasília quase no mundo e aí acreditávamos alguns sentidos políticos inclusive eu que estávamos muito felizes que finalmente o Brasil consolidou a democracia o que é democracia consolidada? quando grupos diferentes conseguem governar sem crise porque na história brasileira o problema dos golpes é esse um grupo entra e o outro consegue entrar nunca mais porque não permitiu entrar então de fato a democracia acaba sendo uma coisa meio instável porque ela depende de acordos sempre brinca a democracia é quase igual o grupo de futebol tem que ter um junho de outro tem que ter meio a meio para cada um 12 por 12 então quando o governo Lula entrou acreditava que a democracia brasileira era vigorosa era apistável consolidada afinal de contas Lula chegou ao poder não teve golpe não teve crise a transição se vocês lembrarem como foi a transição Frederico e Lula foi muito civilizada muito pacífica e deu de fato lições no mundo o Brasil tinha conquistado a estabilidade e a maturidade política isso não tem dúvida estávamos vivendo aquela sensação que o Brasil de fato se está certo você tem um partido meio antissistêmico e a esquerda chegou conseguiu fazer uma transição com um partido mais sistêmico que é o PSDB e não teve crise não teve problema não teve briga não teve nada bom do ponto de vista da política econômica como é que foi o governo do Lula isso que precisa discutir eu acho que até poderia dar uma ênfase maior aqui do governo espiritista porque de fato entender a experiência da esquerda no poder não é uma coisa simples isso desde o SEM desde o Marx desde o PSDB é mal que a esquerda governar o Estado capitalista é uma coisa complexa por que? calma aí como a esquerda não é governar o socialismo ela tem que administrar o capitalismo concorda pessoal? então a esquerda a grande intenção é como é que a esquerda governa o capitalismo bom pensando nisso como é que foi a gestão do PT no poder econômico do ponto de vista social eu acho que foi muito interessante inovação com Bolsa Família política social muito importante aliás a política social é um ingrediente da transição depois de discutir o que eu sempre digo é que a transição democrática ela foi feita meio de complementariedade eu acho que o PT e o PSDB são complementares um é venida paulista e o outro é a Zona Leste um é venida paulista e o outro é só o pegar do campo né? a pessoa no nordeste é a migração exato então o que você tem pessoal? era possível complementar o socialismo com a transição da economia não então a política econômica do governo do Lula o primeiro mandato foi de continuidade do governo foi dessa coisa a política econômica não a política social a política social foi inovadora até que você pegar o dinheiro do governo federal e levar até a pessoa com cartão é uma coisa revolucionária nunca foi feito para a história do país é muito importante ser dito e a coisa essencialmente bem sucedida aplaudida no mundo inteiro não tem que discutir é uma coisa essencialmente boa só que a questão toda o motivo de disputa é a política econômica você conta que o estado administra a economia e aí falta o modelo do Lula só para a gente terminar primeiro o modelo baseado no consumo de trabalhadoras a partir de isenções fiscais o modelo baseado na produção do salário da renda do trabalho a partir de aumentos substanciais do salário mínimo microcrédito a função do microcrédito popular ou seja tudo isso acabou redundando no crescimento vigoroso do Brasil o Brasil tinha um PIB de 3 trilhões de alguma coisa em 2002 quando o governo quando o Lula entregou o poder em 2010 era 4 trilhões de alguma quebrada então quando o Lula fez aumentar o PIB no Brasil mais de um trilhão tudo isso com medidas simples foram feitas em outros países capitalistas como se tiver o renda consumo dá mais dinheiro para o trabalhador gastar nenhuma novidade claro que isso foi feito a partir da chegada do Banco que as mulheres estavam fazendo o Palocci saiu os 3 primeiros anos da independência a novidade foi a política econômica do Malocci Malandro mais Palocci isso a frase bem minha do Samuel economista então o que você tem pessoal esse modelo do mundo de renda consumo o Estado investindo veja o que foi o consumo veja o que foi minha casa minha vida um trilhão de reais gasto minha casa minha vida pode pesquisar isso veja o que foi o PAC programa de obra tudo isso dá vencer a um novo modelo chamado que é um desenvolvimento linkado ao controle privado via BDS um desenvolvimento linkado a classe pobre via família e um desenvolvimento ligado ao chamado trabalhador formal através do Sábio crescendo o Sábio cresceu acima de 50% do Sábio como coisa impressionante o crescimento econômico do Lula foi um pouco melhor do FHC por tudo isso as políticas institucionistas do Estado gastando dinheiro sendo centro de novo da história o BDS prestou 150 bilhões pelo público o público então o Estado voltou o Estado voltou a ser uma coisa importante seja na social seja na economia só que para o Estado ser uma altura importante tem que ter recursos financeiros nacionais e internacionais tem que ter uma boa posição em 2000 tinha essa boa posição daqui a 2000 tinha essa boa posição é bom que se diz a ascensão chinesa foi boa ruim para o Brasil hoje eu acho mais ruim depois do discuto você tem a ascensão chinesa do BAD você tem a questão fiscal brasileira que estava muito bom por exemplo o Estado brasileiro estava operando com superávit não com défico então os anos 2000 isso também é inédito para mim que sempre vivemos na crise nascemos na crise crescemos durante a instalação alta então em 2000 eu também achava que o Brasil estava dando certo o Brasil um pouco feliz havia crescimento prosperidade ascensão social as classes sociais estavam desarrumando por isso que a gente sabe do BAD a satisfação social estava mudando o Brasil aqui embaixo estava subindo os de cima estavam ali meio que talvez caíram um pouco mais você estava numa sociedade muito dinâmica do movimento de mobilidade muito dinâmica isso é muito legal acontecer só que como é como diz um cara que você gasta tudo que é sólido debaixo no ar esse modelo ia durar para sempre qual é a ciência do modelo? o Estado gastando bastante em custo e evidentemente nesse contexto todo o Lula sai muito o presidente Lula esse presidente Lula a gente que acompanha a história do Brasil não é Jorge nunca havia um presidente da república tão fortalecido como ele faz o presidente Lula isso foi interessante para a transição porque a transição brasileira foi marcada pela crise política teve o Sarney fraco o Cobra que começou forte ficou fraco o Itamar fraco o FKC do Pedro Madal era mais forte o segundo Madal era fraco o Lula super forte desde o Pedro Madal atipulando alianças em todos os Estados de fato o Lula foi o cara mais poderoso do Brasil naquele segundo Madal é impressionante eu dizia para alguns amigos que isso era bom para a democracia porque a democracia precisa de um presidente de uma oportunidade forte o pessoal dizia que isso era o bem mas hoje está sendo forte esse presidente agora não tem força nenhuma o pai lá na rupo não quer bater nele não é mesmo? não é mesmo? então esse contexto quer ir embora? eu vou só falar um pouquinho para terminar não ficar errado a minha fala para chegar até a Dilma pessoal se desculpe só para chegar até a Dilma aqui então esse modelo todo bem sucedido otimista elegeu a Dilma em 2014 por exemplo em 2010 e 2010 ela ainda com pouca força política conseguiu terminar o mandato dela num momento de crise econômica internacional e nacional também aí começou a ter a crise pessoal porque olha o crescimento da Dilma se o do Lula foi 4 em média o da Dilma foi apenas 1 pego então a Dilma já tinha uma crise econômica instalada não havia mais a questão internacional favorável do ponto de vista nacional o Estado não faz mais condições de continuar sendo um cara que basta contrata faz mil concursos expande expande obras etc não havia mais essa condição mas ela continuou esse mesmo modelo talvez para ela baixa força política dela ela tinha consciência como desenvolvimentista que era de que para ela era necessário ela tinha um crescimento robusto para a reeleição de 2014 para continuar o modelo desenvolvimentista que é normal que é nada de errado aonde que a Dilma errou pessoal a Dilma é culpada da crise há todo um debate sobre isso de fato não dá para negar que a Dilma tem uma grande dificuldade para a crise não dá para negar três políticas importantes que a Dilma tem se precedido a política da energia elétrica quando ela tentou recontratualizar o setor ele estava dando certo a política de juros baixos de baixar o juros do Banco Central forçosamente que ela tentou e foi o primeiro de excedido e a política de isenção fiscal para fins com fins da pôr e do pagamento dos trabalhadores formais essa última política deve ter gerado uma remuncia fiscal de 20 a 40 bilhões de reais porque o pessoal todo isso explica a política de de baratimento da energia elétrica que o governo Dilma anunciou isso pelo mandato que a que a energia elétrica caiu tudo isso era importante mas também não foi bem sucedido porque o mar uma seca muito grande ela não conseguiu amarrar bem esse setor elétrico a energia ficou muito cara quase quebrou as empresas inclusive as empresas estatais e portanto essa política se envelou bastante e problemática finalmente a última política dela que é a política de quarto juros do Banco Central todo mundo sabe que o Banco Central tem uma taxa selic né e eles vão hoje tá em torno oito 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 sete né quando a Dilma subiu estava obrigado quando a Dilma subiu o assessor lembra estava em torno de 14 e 15 e ela adotou uma política de redução rápida do juros tá se você lembra muito bem chegou a cair 7% também também deu certo agora voltou um juros bem maior então a Dilma tentou criar um choque de competitividade no Brasil no sentido do capitalismo não no sentido do socialismo claro criar condições para um desenvolvimento maior eu lembro que a Dilma chamou os empresários lá no Brasil e citou até a palavra do Chupeta né eu quero que vocês tenham espírito animal então a Dilma tentou mobilizar a classe capitalista a classe dominante com mais investimentos mais crescimento e para tentar evidentemente criar no Brasil condições de superar o atraso brasileiro no fato não mudando o atraso econômico as indústrias a continuidade ao chegar ao final do mandato do mandato da Dilma ainda essas políticas não foram bem sucedidas e ali já é uma crise econômica porque a inflação começou a voltar a inflação começou a voltar e a Dilma flexibilizou o modelo do tripé sobretudo aquela coisa mais importante sabe o que é que o mercado valoriza muito tem toda a razão superar o atraso primário ela começou a esquecer superar o atraso primário você vê as entrevistas do Guido Humano esse ano não vai ter superar o atraso esse ano não vai ter superar o atraso esse ano não vai ter superar de zero esse ano não vai ter superar o endividamento começou a aumentar o chamado mercado começou a se dar conta que o governo poderia chegar a um governo solvente poderia empadrar etc então você tem uma situação de crise aí mesmo a situação de crise econômica não tanto política mas nem na econômica pessoal no final do mandato Dilma aí você tem a eleição de 14 que é uma eleição muito importante uma eleição super disputada uma eleição muito crítica muito complicada e aí você tem então o primeiro ano do mandato da Dilma que foi esse ano cessado de 13 a 16 tem uma cultura muito louca no Brasil se passa para o junho de 2013 se passa por uma série de manifestações de rua até chegar o impeachment de 13 da Dilma e a incapacidade da Dilma então vamos terminar as razões de impeachment foram várias razões política, econômica e social também a gente pode discutir alguma delas aqui do ponto de vista econômico não tem dúvida que tem uma dimensão no lugar isso produziu contribuiu e produziu o impeachment então eu fico aqui à disposição eu sei que eu falei demais desculpa se eu pulei por pouco tempo eu não fico aqui à disposição para o debate para contribuir para mais análise desculpa se eu também falei de uma lei um pouco rápido a gente não consegue explicar tudo então seria isso meu recado pessoal muito obrigado Obrigada professor Zeca não cumpriu agora quem vai embora vai nós vamos passar a palavra agora para o professor Márcio Bernardes que vai tratar do tema o golpe de 2016 no contexto jurídico constitucional esse tema do professor Márcio o professor Márcio é advogado é professor de direito na UIFRA e aqui agora na UFSE a tarefa exerce hoje só fazendo um parênteses eu vi do professor pernambucano que eu esqueci agora o nome dele dar a tarefa dos professores de direito na atualidade eu vivo dizendo isso também para os meus alunos o professor de direito ele comparou a um pastor que tem que pregar todos os dias mas não acredita mais em que está pregando então vocês imaginem minha situação professor Márcio essa meia hora é sua tem até as libras aqui já não vale para mais então bom primeiro contato a todos eu quero inicialmente parabenizar a iniciativa toda todos os professores todos os alunos todos envolvidos nesse curso de extensão é fundamental para que a gente disputa de uma forma séria tudo isso que está ocorrendo muito mais acho que é fundamental também que se abram espaços plurais porque o objetivo do curso de extensão no sentido de abrir para a comunidade também de estabelecer um diálogo a partir obviamente dessas análises que se formam que se constroem dentro da academia é fundamental isso justamente porque aqui todos defendemos a democracia todos defendemos em maior ou menor escala uma radicalização da democracia e portanto penso que esse é um dos passos para que isso ocorre um diálogo permanente franco plural aberto com relação a determinados temas e o título do curso é o golpe de 2016 portanto parte da resolução do golpe eu acho que eu devo antes de iniciar falar sobre isso dizer que há sim ainda uma divergência inclusive setores da esquerda e que eu acho que devem ser ouvidos nós devemos ler semana passada dia 28 foi lançado na revista da universidade nômade com a capa isto não é um golpe isto não é um golpe e nessa revista escreve que o Zé colocou Alexandre Mendes Bruno Carva diversos autores que vêm de uma linha esquerda mas eu acho que é uma provocação sobretudo do ponto de vista filosófico para que a gente aprofunde efetivamente esse debate então não é toda qualquer negação ao termo golpe no meu ponto de vista que deve-se simplesmente afastar temos que debater aprofundar os debates com os discursos que são estabelecidos dito isso eu começo dizendo que a minha fala vai ser mais do ponto de vista jurídico como esse pastor que não acredita mais na fé que professa em certa medida mas que ainda busca de certo modo acreditar em alguns aspectos dessa terra e eu procuro que você é um pouco mais técnico em alguns aspectos de abordagem na explanação para dizer que em primeiro lugar e aí eu vou retomar depois o raciocínio para falar por que eu estou dizendo isso governo não é motivo repítico clamor popular crise econômica não são motivo de impeachment interesse político divergente descumprimento de promessas eleitorais ou estelionato eleitoral como alguns falam não são motivo de impeachment no estado democrático de direito num sistema presidencialista por negócio pedaladas fiscais créditos suplementares que foram seis de 2015 em uma pedalada fiscal entre aspas a pedalada não são motivo de impeachment portanto eu do ponto de vista jurídico não consigo qualificar o que ocorreu no Brasil se não com nome de golpe um golpe mais sofisticado é verdade do que muitos ocorreram ao longo da história e eu acho que é fundamental para o cristão de direito fazer esse resgate tem dito eu e muitos professores que aqui estão também que o direito há muito tempo padece sobretudo agora de uma crise epistemológica saber o que é a ciência do direito qual é o seu papel qual é o seu lugar em termos de uma área do conhecimento que é autônoma que é uma área do conhecimento que é autônoma e sustento sobretudo que ela tem que ser objeto próprio que é o reglamento da sociedade se titular ou sendo obstábil propositalmente mas que esse objeto ele não se desconecta ou ele não está afastado de uma de uma outra grande eu diria teoria ou melhor usando as palavras do professor Michel Bialli de um grande continente que é o continente da história o continente da história é eu diria o continente onde estão contidas outras ciências como o direito à economia à sociologia ciência política e tal daí porque eu acho que as falas que me precederam são fundamentais para a gente entender sobretudo aqui no que a gente vai falar sob o ponto de vista de evolução do jurídico do pensamento jurídico dessa instância jurídica que assume me parece na contemporaneidade aí o papel de pivô desse bloco pivô do bloco para isso eu vou tomar algumas coisas revisitei alguns desde 2016 na verdade e é que um breve relato antes disso era presidente da comissão de direitos humanos da OAB da subseção de Santa Maria por alguns colegas que aqui estão e naquela ocasião das discussões sobre o impeachment primeiro nós levantamos o papel que deveria ser cumprido pela OAB historicamente mas historicamente a OAB também renega esse papel que seria o de garantir pelo menos a institucionalidade democrática e nesse aspecto obviamente atentar ao Estado democrático de direito formado no pós-guerra e a gente vai falar depois que há peculiaridades e até entendo porque muita gente das outras áreas ciência política não conseguem conceber o direito como uma área própria até porque até a década de 60 sobretudo o direito é um instrumento de manutenção do poder de manutenção do poder de determinadas classes possíveis que estão no poder mas a partir de então há como vai falar o professor Benistre uma virada copernicana e o direito passa a ser um agente transformador dentro de uma perspectiva democrática e garantidora portanto dessa democracia então quando isso se viola obviamente um golpe e é isso que a OAB naquela ocasião deveria ter sustentado nós enviamos a presidência da OAB aqui em Santa Maria quando foi participar de uma reunião em Porto Alegre sobre a posição dos estados em apoiar ou não o impeachment um documento falando justamente sobre isso e ao contrário do que a comissão de direitos humanos colocou a OAB apoiou não só apoiou como fez propaganda a OAB federal a federal a do Rio Grande do Sul e a de Santa Maria o Salve Urano só Rio de Janeiro se insurgiu contra essa situação mas posso enganar do que a OAB o fato é que ocorrendo isso nós da comissão de direitos humanos da OAB como afogados que atuamos e que também somos acadêmicos não conseguimos mais ter espaço para ter diálogos dentro da instituição e a partir daquele momento nós todos renunciamos a comissão denunciando efetivamente que tinham corrido teve até um evento aqui na frente da UFSM que muitos dos participantes na ocasião estavam presos pois bem e qual é a grande questão disso tudo por que o direito se torna um pivô porque essas instituições jurídicas em certa medida também se tornam responsáveis por esse pivô eu acho que é preciso fazer uma retomada em alguns aspectos e eu revisitando algumas leituras falava inicialmente voltei a alguns positivistas alguns professores inclusive de uma escola analítica do direito dentre eles o Roberto Bob que eu acho que é fundamental retomar alguns pontos assim como é fundamental hoje sobretudo o direito retomar Kelson retomar Kelson e ler e retomar e debater Carl Schmitt sobretudo hoje também nessa discussão entre o que é um Estado de direito e o que é um Estado de exceção e quais são as novas roupagens desse Estado de exceção que nós temos hoje mas visitando a literatura do Bob recorri ao dicionário de política do Bob do Pasquino e do Matute que eu acho que é uma obra clássica e referencial e bastante técnica nessa visão positivista para estudar um pouquinho sobre golpe de Estado conceitos conceitos técnicos mais específicos do golpe de Estado e esbarri com algumas questões interessantes que eu vim a compartilhar com vocês primeiro os próprios autores já colocam de pronto que o conceito de golpe de Estado e aí que se assenta ao fato de muitos tentarem que não o golpe teve uma institucionalidade estava na construção uma impídima teve um processo teve um processo legal teve defesa primeiro o significado do golpe ele muda historicamente ele muda historicamente e muda de acordo também com determinados Estados determinada formação social de cada Estado e o golpe já sustentava isso ali no final da década de 70 e 80 e coloca então o golpe em mudanças históricas tanto no como se faz quem são seus atores quais são os principais modos mas que tem um fio condutor a ideia de golpe de Estado que se diferencia de revolução se diferencia de insolvenção ou coisa do jeito do ponto de vista da ciência política e do direito da teoria do Estado o golpe de Estado é um ato realizado por órgãos do próprio Estado é o primeiro ponto ele sempre vai ser realizado por alguém que está vinculado ao próprio Estado numa certa esfera e aí obviamente que os autores vão trazer uma literatura interessante Gabriel Malte em 1639 é o que primeiro escreve ou teoriza sobre a ideia do golpe e traz alguns exemplos na época do golpe Catarina de Médici na noite de São Bartolomeu quando manda matar os oknotes todos aquilo foi um golpe de Estado para a manutenção do poder do soberano Tibério quando foi a cunhada de se casar para que não tenha filhos foi um golpe de Estado para que os sucessões da cunhada não ameaçassem o trono portanto o golpe de alguém do próprio Estado para a manutenção do seu golpe de Estado e assim por diante mas a questão muda a situação muda quando nós chegamos numa fase moderna especificamente constitucionalista quando nós chegamos já no período do constitucionalismo e portanto do Estado de Direito o constitucionalismo ele surge no período histórico ali no final do século XVIII ele faz consultar de certo modo no século XIX pelo menos em termos de ideia em termos ideais com um freio um freio ao Estado um freio ao absolutismo primeiro especificamente um freio às formas de agressão ao humano não é à toa que na Revolução Francesa eu tenho a declaração a primeira declaração dos direitos que vão para as constituições inclusive que só reconhecem o Estado se o Estado tiver uma constituição que esse rol mínimo de direitos de cada um isso acontece 12 anos antes nos Estados Unidos com a declaração de Virgínia enfim eu posso falar de vários documentos desse período as modificações enfim que vão tentar limitar poderes e abusos do Estado sobretudo na perspectiva da pessoa então no período do constitucionalismo eu já tenho isso e a estrutura da ideia de autoritarismo e de golpe muda muda por exemplo e os autores falam o arquivo do constitucionalismo durante a vigência deste faz-se referência às mudanças de governo feitas com base na violação da constituição legal do Estado então o golpe já se caracteriza nesse aspecto como uma violação da constituição legal do Estado e geralmente se dá de forma violenta mas também por parte de alguém que detém um poder político portanto alguém que está dentro da estrutura do Estado essa deliberação essa cultura do acordo constitucional de certo modo ela pode ser por grupos ou por uma pessoa específica dentro da estrutura do Estado um exemplo disso talvez para lembrar o homenageado já na primeira fala do professor Jorge Marx que escreve sobre isso o grande primeiro golpe nessa fase constitucionalista é o do Luiz Bonaparte em 1851 na França quando ele na verdade dá um golpe na República e é que se tive todos os anseios iluministas do século 1819 eram a instalação de uma forma de República res pública portanto não privada do ponto de vista jurídico do Estado e se institui imperador a partir de então mas nessa linha de golpes a gente pode ser de todos os autores trazem um dado interessante também nesse dicionário que o ciência do dicionário de política é bastante acessível que nos anos 70 mais da metade dos países do mundo dos governos dos países do mundo tinham sido saídos de golpes de Estado golpes de Estado constitucionalistas e muitos deles golpes militares como nós vivenciamos aqui na América Latina e sobretudo no Brasil bom mas a grande questão é tentar traçar algum paralelo sobre essa questão do que seria o golpe conceitualmente a nossa condição o que impede da Dilma e por que que isso foi considerado efetivamente golpe então primeiro é sempre alguém do Estado ou grupos de pessoas ligadas ao próprio Estado inclusive podem ser funcionários do próprio Estado como grupos militares como a gente e essa modalidade de golpe ela faz-se modificando também tomar as estruturas do parlamento no primeiro momento depois uma agressão violenta e surpreendente o elemento surpresa era antigamente um elemento do golpe para não dar tempo de reação enfim e vai se modificando e ela tanto se modifica que sobretudo ali na década de 60 e 70 os primeiros passos de um golpe de Estado era tomar ou ocupar os centros os centros tecnológicos de poder do Estado televisão rádio estradas redes ferroviares e por diante era uma das estratégias principais de golpe e a partir daí controlava o poder político e a informação é só fazer um paralelo ou dando um spoiler eu vou falar depois já passei na metade então vou mais rápido nem precisou fazer um golpe tomando redes de televisão no Brasil a própria rede de televisão historicamente também proporciona ou constrói o censo para o próprio golpe mas de todo modo é isso que é desficitado tem medo quando assume inclusive ele desmobiliza uma série de TVs públicas com pessoas demitidas ou seja centros de comunicação para reproduzir uma propaganda de governo bom mas seguindo ainda nessa linha os autores também vão falar uma coisa interessante segunda metade do século XX sobretudo que aí já tem uma ideia de um funcionário diferente de pós-guerra como eu falei de um direito transformador de todo modo na América Latina nos países do Sul os golpes todos foram perpetrados pelas forças militares ou ou pelo menos silenciosamente apoiados pelas forças militares é uma outra característica que os autores falam eles tratam do termo deixa eu achar aqui neutralidade e cumplicidade das forças armadas como se entrasse num acordo com o Supremo com o Público mais uma e outra coisa importante é que tradicionalmente abre aspas dizem os autores italianos tradicionalmente o golpe de estado é um método da direita para a conquista do poder político tradicionalmente é um método da direita ou das elites ou da forma como já estamos sendo tratados antes aqui para a conquista do poder que não consegue chegar de forma democrática ou de forma popular por que são importantes essas noções iniciais de golpe sobretudo entender que é um golpe de violação constitucional me parece e retomar um pouco desse conceito por que ele se der por tanto que é golpe se aqui no Brasil estava na Constituição impeachment Então, está na constituição Não muito é válido, então está correto Foi um impeachment, não um golpe Não, não está correto Pós-seguro a guerra mundial Como eu disse, o direito se transforma O direito se transforma De uma forma contundente E por que ele se transforma de uma forma contundente? Porque desde a instauração do Estado De direito Há uma construção De proteção mínima das pessoas Daí por que eu tenho um processo Penal, um processo civil Um direito penal, um direito civil Eu tenho estruturas Para dar uma proteção ao sujeito Desde esses direitos iniciais Só que, ao mesmo tempo Se instaura uma outra teoria Uma outra técnica De um lado mais absolutista Que é Um ressurgimento que não pode mais ligar O direito da pessoa, o direito humano Mas que é a ideia da exceção Do Estado de exceção Quem pode excepcionar a aplicação do direito Ou quem pode ser afastado Da incidência da norma Para a sua proteção Essa discussão Ela permeia o século XIX E no início, sobretudo O século XX Ela ganha uma expressão Grande, como Carl Schmitt Havia até citado ele Na entrevista da rádio Com um dos turistas do Reich E sim, é E ele foi quem, eu acho, melhor descreveu O que seria o Estado de exceção A partir do período O soberano é aquele que decide sobre exceção Decide sobre aquilo que vai ser aplicado Não sobre as pessoas Que vai suspender o não direito Ele dá uma carga política, portanto, ao direito Mas, paralelo a isso Um grande interlocutor dele é Hans Gelsen Que tenta, inclusive, com a teoria pura do direito Demonstrar por que o direito Não pode ser um instrumento da política E nem um instrumento da moral E nem um instrumento de eventuais clamores populares Explica, portanto, o direito como um sistema próprio Daí que entra a cientificidade do direito Porque, por contrário, não precisa ter faculdade de direito Discutir teorias do direito Formas de interpretar a norma e a aplicação dela Porque o grande perigo que se estabelece É justamente para encher aquele conteúdo jurídico Que deve ser de proteção da pessoa Uma vontade política E é o que acontece, então E, eu diria, chega no seu ápice Com o nazismo e com o fascismo Ali a humanidade chega no ápice Com o desrespeito ao humano Da desumanidade E se retoma, logo após a disciplinaria mundial Inclusive uma ideia animista Kantiana Para se resgatar algo para além dos Estados Porque os Estados preenchendo O conteúdo do direito só com uma matriz política Não dá garantia de direito para ninguém E é a partir da disciplinaria mundial Com a criação da ONU De instituições internacionais Que eu tenho as declarações internacionais Dos direitos humanos E que eu tenho, portanto Uma vinculação dos Estados nacionais A essas normas E o direito passa, portanto A ter não mais só forma de direito Forma de processo Como, por exemplo Talvez alguém já tenha assistido o filme Se não assistiu, eu faça A Ponte dos Espiões Alguém já assistiu esse filme? Por exemplo, é muito interessante Para ver justamente o que seria um direito Cuja base é só procedimental É só processo Ou seja, eu dou uma aparência de jurídico Para violar direitos E naquele filme tem uma cena Que o contrato com o advogado E dizem O advogado não deve fazer uma indefesa efetiva Porque a gente já sabe o resultado Já saber o resultado Antes de iniciar o processo Não é mera coincidência Qualquer relação com a realidade Que parece Então é justamente para isso Que pós-segula guerra O direito muda Muda o seu conteúdo E o seu conteúdo Passa a ser divindade pessoa humana Passa a ser A garantia E eu diria A paulatina radicalização Da democracia Com espaços de direito E muda o papel do intérprete Muda o papel do juiz Muda o papel daquele Que cumpre a norma jurídica A nossa Constituição de 88 Ela está absolutamente afinada Com esta perspectiva De garantias das pessoas Da dignidade da pessoa humana E de uma estrutura constitucional Que me traça a garantia A Bia quase me juntou aqui São cinco minutos só Eu juro que eu vou tentar Terminar nesses cinco minutos De absoluta garantia E inclusive Trazendo as formas Pelas quais o Estado O Estado deve agir E veja O Estado quando eu digo É o juiz O Estado quando eu digo É o membro do STF Que não pode mais julgar Descumprindo a lei Ou contra a lei O professor Denis Zé Que tem um livro interessante Que ele diz O que é isso? Eu digo no livro Decido conforme Minha consciência O juiz não pode decidir Conforme a sua consciência É uma consciência moral É uma consciência parcial A ordem jurídica Tem um conteúdo moral Sim Esse conteúdo moral Dado no pós-guerra Que é de proteção Da liberdade de pessoa humana Portanto toda a estrutura Em si Ela vai ter uma base Agora moral E transformadora Na realidade Sobretudo social E a aplicação Portanto do direito Passaria por aí Ocorre Que nós temos Reiteradamente violado Ao longo da história Do país E sobretudo Depois da Constituição de 88 A própria Constituição de 88 Da 22 Dessas questões Talvez o ápice Ou o que mais Ficou popularizado Nós da área do direito Já trabalhamos Que temos Há muito tempo Foi o julgamento A das formas Do Lula agora Em que os ministros Fazem discursos Aparentemente Amarrados Logicamente Mas absolutamente Morais Ou absolutamente Políticos Para mudar Uma interpretação De uma garantia Constitucional Que está aqui Eu não posso Ler X Quando está escrito Y Está escrito X E a mim Portanto O meu critério De interpretação Da Constituição Está limitado A isso Eu posso interpretar A realidade social E devo A partir daí Para aplicar o direito Mas dentro Dessa estrutura lógica Porque essa é a garantia Do pós-guerra Para a proteção Das pessoas Mas o que acontece Aqui no Brasil Sobretudo no caso Do impeachment E quando a gente Trabalha isso Tem que trabalhar Sobretudo com a questão De direito sancionatório De direito penal Que é uma área Que é uma área Do direito especificamente Cuidadosa Com essa questão De dignidade Que eu sou Mano Pelo menos Deveria ser Eu só posso Considerar crime Aquilo Que a lei Me diz que é crime Do contrário Não é Inclusive Não cabe Interpretações Extensivas Para eu criminalizar Alguém E a Constituição Me traz aqui No artigo 85 Crimes de responsabilidade De presidência Crimes de responsabilidade São crimes de responsabilidade Usados Sobre a minha bíblia São crimes de responsabilidade Usados Presidência Da república Que atentem Contra a ordem Da Constituição Federal Só me dá uma dilação De dois minutos Especialmente Contra Ah, eu tenho mais três Então tá bom Então me dá cinco A existência da união O livre exercício Do poder legislativo Que atenta Quem te conta a isso Poder legislativo Poder judiciado Que serve por poderes Constitucionais Na unidade da federação Três O exercício Dos direitos políticos Individuais e sociais Quatro A segurança interna do país Cinco A propriedade administrativa Seis A lei orçamentária Luzinha vermelha Aqui tentaram Quadrar a presidente Dilma Sete O cumprimento Ela tentava Contra o cumprimento Das leis De decisões judiciais Onde é que está estabelecido O critério Do que são efetivamente Cada um desses itens E esses crimes Não tem uma lei Pós-conclusão de 88 Nossa lei É uma lei de 1950 Que inclusive Foi construída Com base Na Constituição de 1946 Que inclusive Colocava Dentro dos seus incisos Desses que eu li aqui Um outro inciso Que era Atentado contra a guarda Dos dinheiros públicos E barará Onde estavam as vetoras de crédito Uma série de questões Que não tem mais Mas na lei ainda tem A lei ainda tem O artigo 11 da lei Outra menina É o artigo 11 da lei O fato é que Dentro dessa estrutura de golpe O que se construiu foi Se utilizar de uma aparência Portanto do direito Um procedimento jurídico Já sabendo Se o resultado Eu acho que eu não preciso Me desgastar aqui Pra tentar demonstrar Pra vocês Que já sabiam o resultado Hoje tem em tudo Minha gente Ó De uns anos pra cá Dá pra ver tudo de novo Dá pra fazer Aquele Vale a pena ver de novo Dá pra fazer Aquela Não é sessão da tarde Aquela Tinha uma novela Essa né Enfim Dá pra contar E ver toda hora aqui E ver o que os ministros O STF falavam Sobre isso no período Sobretudo o Evandóvis Que presidiu E mais Dá pra ver O que os deputados Dá pra ver O que os deputados falaram Dá pra ver O que os senadores Eu não tô falando Da noite fatídica Do voto Que homenajaram Periquito A mãe Não Eu tô falando Das entrevistas Concedidas Dentro daqueles atos Daqueles sagões E eles falavam Muitos deles Né Nós sabemos Nós sabemos Que não tem crime De responsabilidade Os caras não tem mais Nem cara de pau Não tem mais Escondenos Não quer nem mais mentir Nós sabemos Mas é o conjunto Da obra O conjunto da obra É igual o governo Eu falei no início Foi ruim Foi Foi Nós temos inúmeras Críticas ao governo Ao governo Podemos esquecê-las Né Mas isso não é motivo Porque tem um conteúdo Tem uma regra Pra concluir Né Num presidencialismo Não pode acontecer Lá no parlamentarismo No país parlamentarista Eu tenho voto De desconfiança Em alguns estados Eu tenho recall Eu tenho possibilidades De voltar atrás E tirar o presidente Da república No presidencialismo No nossa estrutura Presidencialista Dessa bíblia aqui Né Não tá mais funcionando Não tem essa possibilidade Então O que que fizeram? Malabarismo Malabarismo Extensão Do tipo penal Né Pra tentar Enquadrar Tal de pedalada fiscal E as aberturas Por que que sobretudo Pelo direito financeiro E creditício Direito privado Eu preciso ter uma contratação Como motivo Não é um crime E a outra Aberturas de créditos Também Suplementares Que foram pedidos Inclusive pela justiça militar Pela justiça federal Pelo distrito federal E eram créditos Dotados orçamentariamente Ah Mas tem uma lei Que falava do limite Enfim Já tinha sido encaminhado No projeto de lei Que foi aprovado depois Que já era Tática Prática Da ordem jurídica Estabelecida Isso não era Nem nunca foi crime E ainda que fosse E era Eu penso que era Uma gestão equivocada Nesse aspecto Não é crime De responsabilidade Não é motivo Pra portanto Engressar Com um procedimento De impeachment Não tem conteúdo Conteúdo Portanto esse impeachment E pós-guerra O direito não é mais Só procedimento Porque enquanto ele era Procedimento Ele servia como argumento Na relação de direitos E agora Ele não pode mais ser Ele tem conteúdo E isso O conteúdo É justamente Essa questão De garantias Das pessoas Seja ela O Joãozinho Ou o presidente Da república E nesse caso Portanto Constitucionalmente Não há Juridicamente Não há Como se considerar Válido O impeachment E fora todo esse cenário Do ministro Seria mais técnico Nessa análise Teria mais questões Pra botar Mas Não há como Considerar o impeachment Como impeachment Constitucional O que se fez O que se fez Hoje Usar E está ocorrendo Em vários países A constituição Ou melhor Esvaziar O sentido Da constituição E usar Tão somente A sua forma Com medidas De exceção De governo E quem fala Isso É Luiz Ferraioli E ele tem Um termo Interessante Ele fala Que nós estamos Num processo E ele fala Isso Desde a análise Dos mãos limpas Na Itália Que também Não é por coincidência Temos aqui O nosso eco Na Lava Jato Violando Sucessivamente Direitos Ele fala De um processo De desconstitucionalização Que é esse Esfaziamento No sentido E quando há Uma desconstitucionalização De um Estado De uma ordem jurídica De um constitucionalismo De um Estado democrático De direito Há uma grave Violação À perspectiva De democracia Portanto Espero que no debate Nós possamos falar mais Construir mais Mas Sustentamente Não tem como Não sustentar Foi igual Para o ano de 2016 Obrigado 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 Obrigado